Muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso canal do YouTube da MusicDot. Eu sou Daniel Ribeiro e hoje a gente vai conversar sobre o campo harmônico maior com sétimo. O campo harmônico maior que a gente vai ver hoje, a gente deriva da escala maior. Se você fosse fazer o da escala menor, o campo harmônico menor, a gente ia derivar ele da escala menor. E assim vai, legal? Então se você ainda não estudou intervalos, escalas e como a gente faz para montar os acordes, ou se você estudou, mas esse assunto ainda é um pouco confuso, meio nebuloso, eu estou deixando aqui no card um link para um artigo super legal que vai tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Dá uma pausa aqui, dá uma lida lá e continua aqui com a gente, tá ok? Se a gente está vendo aqui o campo harmônico maior com sétima, ele é a mesma coisa que o campo harmônico maior, só que os acordes têm uma notinha a mais, né? Em vez de ser só tônica terça e quinta, a gente faz tônica terça e quinta e sétima, né? Então eles têm cores diferentes, né? Tem aí um temperinho diferente. Então é importante a gente conhecer os dois, porque aí a gente pode misturar, escolher quando a gente quer usar um acorde com sétima ou sem sétima, ao nosso gosto, o que a gente acha mais legal, tá certo? Então vamos lembrar os acordes do campo harmônico maior, tá ok? O primeiro acorde é um acorde maior, o segundo e o terceiro são menores, o quarto e o quinto são maiores, o sexto é menor e o sétimo é diminuto, né? É a exceção. Então a gente tem três acordes maiores, um, quatro e cinco, três acordes menores, né? O dois, o três e o seis e um diminuto, que é o sete. Só uma frasezinha aqui pra te ajudar a decorar, faz assim, ó, maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto. Legal? Então a gente sabe que os acordes são montados de terças, né? A gente vai tônica, pula a segunda, vai pra terça, pula a quarta e vai pra quinta, né? Tônica, terça e quinta. Então se eu tiver em dó, né? Eu tenho dó, ré, mi, fá, sol, né? Seria a quinta. E eu pulo, né? Sempre pulando de terças, ó. Então é dó, ré, mi é a terça, fá, sol é a quinta. Então tem essas três notas, legal? Pra fazer a sétima, é só a gente colocar mais uma terça, ou seja, a gente pula a sexta e vai pra mais uma. Então ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então assim a gente sabe que o si é a sétima do dó. Então assim a gente vai sempre empilhando terças pra montar um acorde, né? Terça maior, menor, maior de novo, ou menor, maior, menor. Se a gente ficar aqui nos acordes, a gente vê, montando sempre pulando um e outro, né? E a gente monta eles todos aí, certo? Vamos só recapitular, que a gente tem aqui nossa escala de dó maior, a gente só tem dois semitons, né? Entre mi, fá, entre si e dó. Então, toda vez que você tem um semitom, né? Entre duas notas, por exemplo, o si é a sétima do dó, certo? Tem um semitom, nossa sétima é maior. Se você tiver um tom, ela é menor. Só o acorde de dó e o acorde de fá vão ter sétima maior, né? Que antes do dó é o si, é a sétima, né? E antes do fá, a sétima é o mi, né? Com meio tom pra trás. Todos os outros acordes têm sétima menor. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o nosso acorde de ré menor, o segundo acorde, né? O dois. Ré, fá e lá. A próxima terça vai ser ré, fá, lá e dó. Então, a nossa sétima é dó e entre dó e ré, a gente tem um tom. Então, ele é um acorde menor, a gente já sabe que o ré é menor, que é o segundo do campo harmônico maior. E um tom entre a sétima e a tônica, então é um acorde menor com sétima menor. Legal? Então, você já percebeu aqui que quando eu falo sétima maior, a gente escreve esse mage sete, né? Então, esse mage quer dizer major, né? Que é maior em inglês. E a gente usa essa terminologia porque é a que a gente encontra mais por aí. Então, se você estivesse escrevendo cifras ou acordes e notas só pra você, então não importa o jeito que você escrever, você pega, lê a sua anotação, você entende. Mas a partir do momento que eu tô tentando me comunicar com outra pessoa, então eu tô escrevendo uma cifra aqui pro Dennis tocar, então tem que ser de um jeito que o Dennis sabe ler. A partir do momento que a pessoa pega a cifra que você escreveu e ela não consegue tocar o acorde que você quis dizer, a comunicação falhou, né? Então, a gente usa o mage sete pra sétima maior e o sete pra sétima menor. Então, se só tiver o sete, é menor. Se for maior, tem o mage antes. Uma variação que aparece bastante do sétima maior é o acorde com o sete e o M atrás, um M maiúsculo, né? Então, isso você também vai encontrar por aí. Então, só pra não confundir. Essas são as duas grafias da sétima maior que a gente mais vê por aí. Então, a gente já lembrou na nossa dica número 1 que os acordes são maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto, certo? Então, agora vamos lembrar que a tônica é o nosso Dó, que tem o Si, lembra? A sétima. Então, ele é maior, maior. Então, você pode falar assim, maior, maior. Maior o acorde, maior a sétima, certo? Tem o E maior, maior. O 2 é menor, menor. É menor que o sétima. O 3 é menor, menor. E menor que o sétima. O 4 é maior, maior, que nem um, né? Então, o Fá maior que o sétima, maior. O 5 é o maior, menor. Ele é um acorde especial, que a gente chama de dominante. É um acorde maior com a sétima menor, certo? Então, você vê que a gente pode misturar acordes maiores e menores com sétimas maiores e menores, né? Tanto faz. O 6 é menor, menor, né? Que é o nosso Lá. A sétima é o Sol, um tom do Lá. Lá menor. E o último vai ser uma sessão. É o que a gente chama de meio diminuto. Mas, Dani, a tríade não era diminuta? É, a tríade era diminuta. Mas a sétima tá a um tom, né? Então, a gente tem o acorde de Si. A sétima é o Lá. Então, o Lá e o Si tem um tom. Então, a sétima é menor, né? Pra ser um acorde diminuto, diminuto real, diminutão, que a gente fala, às vezes, na prática, é se eu tivesse a sétima diminuta, né? A sétima bemol. Isso depois a gente vê em outros campos harmônicos. Legal? Então, só recapitulando. Maior, maior. Menor, menor. Menor, menor. Maior, maior. Maior, menor. Menor, menor. Meio diminuto. Legal? O 7 continua sendo a nossa exceção, né? Então, o 1 e o 4 são o maior e o maior. O 2, o 3 e o 6 são o menor e o menor. O 5 é o nosso especial, que é o dominante, né? O maior com a sétima menor. E o 7, a exceção aí, é o meio diminuto. Legal? Então, assim, a gente viu o campo harmônico inteiro. Pega músicas que você já sabe tocar, músicas simples, que tem dois ou três acordes só, e toca elas, tocando os acordes com sétima e tocando só as trídeas, né? Sem a sétima. Assim, você vai acostumar, poxa, se eu tocar essa música sem sétima, sou desse jeito. Se eu tocar com sétima, tem uma corzinha diferente. E assim você vai começar a acostumar seu ouvido com a sonoridade desses acordes. E você vai poder escolher eles quando você achar que eles têm mais a ver com a música que você está tocando, ou que encaixa melhor no arranjo da banda, ou o que seja, legal? Então, pega músicas, passa aí, se puder, em vários tons diferentes. E assim você vai acostumando com essas sonoridades. Legal? Então, se você gostou, não deixa de dar o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber as nossas notificações. E, se quiser conhecer mais sobre harmonia, vem estudar com a gente na MusicDot, que a gente tem um curso de teoria super legal. Esperando você. A gente se vê lá.